Na TR4 acabamos de achar o defeito, vou tentar mostrar aqui, tiraram o carrinho daqui ó, o chefe da oficina arrancou o carrinho e mandou eu deitar aqui ó, deita aí vagabundo, deita no chão, vai lá, ai pera aí, pera aí, deixa eu deitar aqui, o relé principal fervendo, queimou o relé principal, tá, pera aí, vamos alumiar, são 7 horas da noite, é quase 8 horas, tá vendo aquela tomada lá, vamos colar aqui a luz, iluminação, pera aí, pera aí ó, essa tomada aqui ó, ela tá gambiarrada ó, de cheiro de cola essa tomada, tá, e com isso o carro, a entrada da linha entrou em curto e tá queimando o relé, colocamos um relé novo, o carro ficou mais quadrado do que quadro no museu, então, qual que é o pepino aqui, essa tomada aqui ó, do alternador, tá, amanhã nós vamos tirar tudo isso aqui pra fora e vamos ver o que que tá acontecendo aqui, talvez tenha que trocar essa tomada e fazer um serviço de branco aqui ó, um serviço, serviço mais certo aí ó, em cheiro de cola a tomada ali ó, vamos iluminar ela, ah, vamos iluminar a tomada ali, e o troço dando curto pra cá, dando curto pra lá e ó, olha lá ó, a tomada, a luz quente, olha lá ó, a tomada gambiarrada, tá, então a gente vai ver amanhã o que que a gente corrige aí, tá, porque o carro inteiro entrou em pane por causa desse curto no alternador.